Você é um excelente guerreiro, mas a minha missão está à frente. Para o meu mestre, como um apóstolo do Falcão da Luz, eu vou acabar com você. Esta é uma frase dita por Grunbeld, um membro do novo bando do Falcão. A sua história é tão trágica e triste quanto a de Guts. Você conhece o passado de Grunbeld, o que o levou a se tornar o Dragão, o novo membro integrante do bando do Falcão e sua nova formação? Não, seria o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo aqui para vocês. Sei que todos estão ansiosos com o vídeo de Void, o Voidão e de Fento, continuando o nosso dossiê da mão divina, dos membros, dissecando cada um o passado e os mistérios que envolvem esses seres poderosíssimos do mundo de Berserk. Digo para vocês que os vídeos já estão no forno encaminhados, mas hoje eu queria trazer uma coisa diferente, uma coisa totalmente inédita sobre um dos integrantes do novo bando do Falcão e que já vai ficar a deixa para comentar depois do dossiê da mão divina sobre os outros membros, como Zod, Locus, Irvine e Rakshas. Vamos dissecar esses personagens também. Só que hoje eu queria trazer a história de Grunbeld e como ele se tornou o Dragão, o Apóstolo e membro do novo bando do Falcão. Desde a sua primeira aparição, Grunbeld deixou, pelo menos para mim, uma marca de um personagem interessante, que daria um ótimo companheiro para Guts, talvez em outro momento, em outro tempo da história. Mas no presente, ele é um inimigo, o único Dragão que já viu a lâmina da Dragon Slayer sendo manejada pelo nosso protagonista. E a história, o seu passado, é uma história oficial, faz parte da novel chamada The Flame Dragon Knight, em tradução livre, A Chama do Cavaleiro Dragão. Um livro escrito por Fukami Makoto e com artes do próprio Kentaro Miura. Mostrarei alguma delas no decorrer do vídeo, portanto fica o spoiler dessa novel. Ela ainda não chegou no ocidente, A Dark Horse anunciou ela para abril nos Estados Unidos e aqui no Brasil não deve demorar para a panela lançar. Possivelmente não esse ano. Então é um material muito difícil de ser encontrado, até mesmo na internet, para se ler. E eu vou compartilhar agora com vocês um resumo e toda a história, a jornada trágica desse personagem. Então, mais uma vez, fico adendo de spoiler de uma novel que ainda não foi lançada no ocidente. Tá bom, galera? E, complementando, é uma história trágica e chocante. Mais 18. Estejam preparados. Se vocês acham que somente Guts sofreu em toda a sua trajetória, os outros personagens do mundo de Berserk mostrarão para vocês que cada um tem suas próprias pedras para carregarem. E agora com vocês, a história de Grumbelt. Nossa história começa em Grunt, uma nação que habita uma ilha vulcânica, a nordeste do continente. Existe uma lenda local sobre um dragão vicioso e uma virgem que se sacrificou por conta do país. O poderoso Império Tudor do continente vem tentando conquistar a ilha de Grunt há 14 anos. E, neste momento, no Ninho do Dragão do Fogo, a fortaleza mais importante do país, Grumbelt Archivist atua como comandante há pelo menos 10 anos em defesa da cidade. O pai de Grumbelt morreu em batalha há muito tempo e sua mãe foi morta por soldados Tudor há 14 anos atrás. E é há 14 anos antes do tempo dessa história que voltamos para contar sobre os ataques de Tudor a Grunt. Quando jovem, Grumbelt tem seu cabelo ruivo, vermelho como fogo. E mesmo quando jovem, ele já é enorme para a sua idade. Grumbelt, aprendeu a arte da esgrima com sua família, desprovida de uma nobreza mais alta, mas com bravura e honra de sobra. Por conta de sua origem, ele é desprezado e quase sempre acaba em confusão. Em uma delas, ele é espancado por algumas crianças. Pensando que Grumbelt está morto, eles o abandonam em uma floresta. Enquanto ele está agonizando, uma garota misteriosa acompanhada de um lobo se aproxima dele. Em seu delírio de dor, ele escuta ela o chamando de dragão. A misteriosa garota se chama Benedict e ela aparenta ser cega. Diz que seus olhos não podem ver, mas seu coração faz esse papel. Ela vê Grumbelt parecendo-lhe uma grande criatura vermelha. Então ela o chama de dragão. Ela o ajuda a caminhar até uma fonte para limpar as suas feridas. A misteriosa Benedict diz uma profecia enquanto ajuda Grumbelt a se recuperar. Ela diz que ele se tornará um poderoso dragão de verdade capaz de queimar tudo. Ele atacará com fogo e suas escamas serão impenetráveis e aguentarão qualquer golpe. Um pouco melhor de suas feridas, Grumbelt retorna à sua casa pensando nas palavras de Benedict e o que elas queriam dizer. E ao chegar em sua casa, o pior acontece. Tudor ataca Grant. O servo da família de Grumbelt é cruelmente morto. Sua mãe, capturada e estuprada, morta, enquanto Grumbelt é forçado a assistir tudo. Grumbelt junto com outras crianças são feitos prisioneiros e levados a uma fortaleza do Império Tudor localizada na Ilha Chester. Como prisioneiro de guerra, ele passa por uma reeducação cruel que visa torná-lo um soldado a serviço de seus captores e acima de tudo, fiel ao Império Tudor. Lá ele conhece Edward, que não era um prisioneiro qualquer. Ele era o mais jovem na linha de sucessão para o torno de Grant, sua terra natal. E junto com Edward, ele também conhece Sigur, uma garota da nobreza. Inevitavelmente, eles se tornam amigos. Eles têm esperança que sejam resgatados em breve pelo exército de Grant. O oficial de Tudor, encarregado da reeducação, se chama Abekazes, um idiota incessível da pior estirpe, que não valoriza a vida das crianças e os trata como lixo. Eles passam por um treinamento militar pesado, mas mesmo depois de muito tempo, Grunwald resiste em prometer lealdade a Tudor e aceder a sua religião, chamada as Crenças da Santa Sé. Por essa relutância, ele acaba punido e é forçado a um duelo com o oficial, um duelo totalmente desigual. Mas, graças a sua visão aguçada e natural para a batalha, ele nota brechas, percebendo que o soldado está utilizando uma armadura extremamente pesada, o que limita seus movimentos e velocidade. Com sua força descomunal e sua sagacidade, ele vence e mata o oficial de maneira sangrenta. Mas aquele não era qualquer soldado, era o soldado, o oficial que estuprou e matou sua mãe. Grunwald se deliciou em sua vingança, mas ela durou muito pouco. Pelo que ele fez, Sigur, sua nova amiga, é punida em seu lugar. Ela é estuprada e torturada, e Grunwald é forçado a assistir a cena. Quatro anos se passam e eles ainda continuam prisioneiros e obrigados a lutar pelo lado de seus captores. A presença e evolução de Grunwald começa a ser vista como um problema. A Becases, que já odiava Grunwald pelo simples fato dele existir, passou a odiar mais ainda após ele matar um companheiro. Ele acaba organizando para Grunwald uma luta em um antigo coliseu e as chances de vitória eram quase zera, pois a luta não era contra um homem, e sim contra um enorme tigre. Eduard apresenta um plano a Grunwald, dizendo que ele e Sigur vão lutar juntos com ele. Grunwald é presenteado por a Becases com um martelo de guerra. Obviamente que aquele martelo era pesado demais para se levantar, o que dificultaria ainda mais a sua luta. Mais uma vez, eles conseguem ganhar a luta graças a sua perspicácia natural para batalhas. Pois enquanto Eduard e Sigur usavam tochas que estavam ali para iluminar a arena, para distrair o tigre, Grunwald surpreende a todos ao levantar o martelo. E, incrivelmente, esse é o martelo, o mesmo que ele utiliza nos tempos atuais de Berserk. Ele derrota o tigre de forma esmagadora. A Becases fica furioso e está prestes a matar os jovens de qualquer maneira, ordenando que alguns arqueiros atirem em direção a eles. Mas, no momento que as flechas seriam disparadas, os soldados de Grunwald entram no Coliseu. Eles são liderados pelo general Kirsten, que há tempos tenta uma invasão de resgate, mas a realeza de Grunwald era contra a sua investida. Depois de muitos pedidos, ele finalmente conseguiu permissão. A Becases consegue escapar. Grunwald, banhado em sangue daquela fera que ele tinha acabado de derrotar, acaba vendo um item que lhe chama a atenção na poça de sangue do tigre. Esse item não era qualquer item. Ele era um berrelite. Retornando vitorioso daquela investida, general Kirsten adota Grunwald como seu próprio filho e durante as festividades após a vitória, o grão-duque aparece, mas não esboça qualquer reação, o que enfurece seu filho Edward. Depois de tudo que ele passou e seus anos que passou preso, ser ignorado por seu pai foi o início de sua queda. Grunwald reencontra Benedict naquela festa, na festa da vitória e descobre que ela é a maior sacerdotisa do país de Grunt. E voltamos ao presente da história 14 anos depois que os jovens foram feitos prisioneiros. Nesse tempo atual, Grunwald já se tornou um cavaleiro e agora ele lidera os Cavaleiros das Chamas do Dragão. Ele é o líder e é muito popular no exército de Grunt. Edward é o seu segundo em comando enquanto Sigur lidera a infantaria pesada. Uma batalha com Tudor ocorre. Grunwald cavalga em uma carruagem puxada por nada menos que oito cavalos. As carruagens são obsoletas como ferramenta de guerra, mas Grunwald em toda sua estatura e montanha de músculos junto com sua armadura completa é pesado demais para qualquer cavalo conseguir aguentar o seu peso. Ele vence a batalha destruindo inimigos com seu martelo de guerra gigante. Grunwald é visto como um herói e Horkon, o grão-duque de Grunt e pai de Edward sente uma inveja crescente contra Grunwald por conta de sua popularidade. Uma série de assassinatos misteriosos acontecia na cidade e acontece que o grão-duque não era a flor que se cheire. Ele dividia sua personalidade com a de um psicopata. Ele era o responsável pelos recentes assassinatos. Para soltar sua ira e inveja ele até mesmo sequestrou uma garota e a mantém fechada em um quarto secreto. Ele a estupra com uma maneira de desabafar. Em Grunt existe uma organização de assassinos mantida pelo grão-duque que o ajuda a matar e o duque é informado de que assassinos interceptaram um espião inimigo de Tudor. Esse espião diz que Tudor está preparando um enorme exército para esmagar Grunt e oferece um acordo ao duque que não vai correr risco de perder a sua vida em uma batalha perdida. Ele decide então fazer o acordo. Enquanto isso Kirsten relata a Grunwald sobre os misteriosos assassinatos que rodeiam a cidade. Eles celebram sua recente vitória juntos e naquela noite Horkon o duque se encontra com ninguém menos que Abekazes em segredo dentro de um navio no mar ao largo da costa da ilha. Tudor quer que Horkon lhe venda seu país em troca de riqueza e um posto importante no império. Horkon prontamente aceita e decide fazer uso de seu filho Edward para matar Grunwald o maior obstáculo no caminho de Tudor para a vitória e conquista de Grunt. Edward também começa a se sentir incomodado com a presença de seu amigo Grunwald. Ele trabalha duro e ainda assim é sempre Grunwald que recebe todos os elogios. Para piorar Fuda mãe de Edward seduz Grunwald e acaba fazendo sexo com ele. Edward acaba presenciando a cena e enquanto isso uma tentativa de assassinato sobre a sacerdotisa Benedict acaba ocorrendo. Sigur consegue defendê-la matando todos os atacantes mas acontece que quem mandou matar Benedict foi Fuda a própria mãe de Edward. Edward acaba descobrindo o que sua mãe fez e em fúria por seu ato e o seu ato anterior de fazer sexo com Grunwald ele acaba enlouquecendo de raiva e a estrangula até a morte. Sigur diz a Grunwald dos assassinos e Edward tenta confrontar Grunwald sobre a sua mãe mas acaba ignorado. A raiva de Edward está se construindo lentamente do jeito que Horkon queria. Edward é capturado pelos assassinos e eles os entregam ao Grão Duque. Horkon felicita Edward por matar a sua mãe e interferir na ascensão de Grunwald ao trono. Ele diz que Edward é digno de ser seu herdeiro e diz que ele deve eliminar seu maior obstáculo o que impedia a ascensão dele esse obstáculo era Grunwald. Nosso gigante de fogo ao descobrir a tentativa de assassinato de Benedict vai ao seu encontro no templo. A garota usa seus poderes místicos para contar a Grunwald seu futuro e o que o espera. Sigur aparece de repente trazendo notícias de um enviado de Midland. Um ataque de Tudor estava para acontecer. Grunwald sai indisparada e o templo é invadido. com Sigur e Benedict dentro somente as duas. Acontece que esses atacantes não são de Tudor eles são liderados por Mateus o chefe dos assassinos controlados pelo Granduc e junto deles está Edward. Ao mesmo tempo Grunwald é atacado também e no templo uma briga enrompe mas as duas garotas conseguem escapar junto da ajuda de Ludwig o lobo e companheiro de Benedict. Grunwald lidera uma sangrenta batalha contra os soldados de Tudor comandados por Abkhazes. Grunwald consegue vencer mas Abkhazes está gravemente ferida e mais uma vez consegue escapar. Sem o comandante o caos enrompe nas fileiras inimigas. No caminho da batalha e indo em direção às suas companheiras Grunwald acaba encontrando Sigur e Benedict mas a fuga delas não ocorreu como planejado. Elas estão praticamente a traição de Edward ele percebe que agora todos são seus inimigos tanto Tudor quanto Grunt liderados agora pelo seu supostamente melhor amigo. Ele suspeita que seja o trabalho de Orkhon o grão duque que tenha quebrado a mente de Edward e Edward aparece diante dele dizendo que agora ele comanda o ninho do dragão de fogo ele possui um prisioneiro junto o pai adotivo de Grumbeld General Kirsten mas esse acaba se matando para não se tornar refém nas mãos de Edward Grumbeld rude de raiva Edward estava pegando tudo que lhe era precioso Edward está para Griffith assim como Grumbeld está para Guts tudo foi perdido seus amigos seu país seu pai Abekaz e seus soldados retornam e aparece na retoguarda de Grumbeld cercando Grumbeld está se defendendo como pode ele mantém sua posição mesmo contra 3 mil inimigos então canhões são disparados em sua fúria Grumbeld resiste a alguns golpes de canhão mas os danos são letais Edward decide então que ele quer dar o golpe final em Grumbeld mas antes disso vai para o corpo moribundo de Segur Benedict em seus momentos finais místicos para contar a Grumbeld seu futuro e com isso Benedict diz suas últimas palavras a sua profecia encontre o falcão da luz esse é o seu destino mas Grumbeld está ferido demais e prestes a morrer ele segura o corpo da jovem sacerdotisa em seus últimos momentos e expressa seu maior desejo sussurrando eu quero lutar mais o berrelite desperta nuvens negras juntam de repente o berrelite concede então o seu desejo e a mão divina está presente no local Grumbeld concorda em sacrificar tudo que é mais precioso para ele Segur está prestes a ser estuprada por Edward mas Edward hesita e para por um instante ele sente algo queimar em seu rosto e isso era a marca do sacrifício colocada nele no fim de tudo depois de tudo que Edward fez ele ainda era importante para Grumbeld e acabou marcado pelo sacrifício infelizmente Segur e Benedict também estavam no local e também receberam uma marca cada uma delas mas elas já estavam praticamente mortas o sacrifício está feito tarde demais para arrependimentos e escolhas Grumbeld renasce como um apóstolo ele agora é o dragão ele mata todos incluindo Edward e Abcasas antes de abandonar Grunt ele faz questão de matar o duque com suas próprias mãos alguns anos depois Grumbeld viaja por Midland ele pretende encontrar o falcão da luz que Benedict mencionou a ele e é isso galera essa é a história de ascensão apóstolo de Grumbeld como ele se tornou o dragão como ele aceitou o sacrifício todas as suas perdas tudo que ele foi causado uma história diga-se de passagem bem trágica quase comparada ao de Guts é um personagem que faz um ótimo reflexo mesmo e talvez seria um ótimo companheiro em outro momento para o nosso espadachim negro o que vocês acharam da história dele deixe nos comentários eu quero saber a opinião de vocês mas é isso galera fiquem ligados eu vou soltar o vídeo do voidão espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou manda um like compartilha chama os amigos aqui no canal porque ele é de vocês e é isso aí fiquem ligados até os próximos vídeos e fui tchau